Bom dia, cicloviajantes! Mais uma notinha. Saí ontem ali de Porto União. Cidade muito bacana. Passei por General Carneiro, agora estou sentindo a Palmas, 62 quilômetros de Palmas. Uma usina de energia eólica ali. Muito bacana. Vamos lá. Dá-lhe na viagem. Cidade sem fronteiras. Só para esclarecer, meu amigo Pedro, meu grande amigo Pedro, disse que eu estou dizendo em qual estado eu estou andando, se é Santa Catarina, se é Paraná. Na realidade, eu estou andando na linha que divide os dois estados. Mas eu estou andando agora pelo Paraná. E vamos lá. Semana que vem, um a um, ficou Grêmio e Flamengo, hein, Pedro? Um abraço, meu amigo Pedro. Um abraço para Rosemary. Um beijão. Tchau. E aí, cicloviajantes? Mais um dia de aventura. Hoje o acampamento vai ser roots, mas vai ser um roots muito chique. Olha onde eu vou acampar. Bom, o pneu furou três vezes hoje. Estou quase chegando em Palmas, no Paraná. Já estou dentro do Paraná. Estou quase chegando em Palmas. Deve faltar aí uns 40 quilômetros. Mas o pneu furou três vezes e eu estou atravessando a alcina de energia eólica. Está ali a corintiana e o cisne branco, junto com o pinóquio e a bandeira. A dica é o seguinte, hein, galera? Vou mexer com fogueira hoje, tudo certinho, mas com muita consciência. Muito cuidado para não queimar, além do que tem que queimar. E, galera, o acampamento montado. Essa lona aqui é mais a função para fazer uma camuflagem, né? À noite ninguém vai ver de lá a barraca. E se cair uma chuva direto também, ela protege um pouco a barraca. Se cair aquele toró da água. Fiz amarração com stick, né? Marrei de uma água a outra para pôr a lona. E as câmeras de ar aqui, não sei se dá para ver aí. As câmeras de ar, marrei em umas pedras. Então, como ela estica, ela trabalha bastante. Pode ventar que ela não escapa. Agora vou fazer o fogão a lenha. Show de bola. Por incrível que pareça, passou um caminhão por mim com uma carga de milho. E caiu umas três espigas de milho da carga. Aí eu falei, foi um presente divino, né? Vamos lá, fazendo um milhozinho. Milhozinho que caiu do céu. Fogueirinha deu certo. O fogo fica concentrado ali onde eu pus a lata. Para não espalhar. Já serve como uma base. Cor do sol maravilhoso. Aproveitei e botar umas roupas para secar. Amanhã acho que não vou nem parar em Palmas. Eu estou a uns 100 quilômetros de Pato Branco. Destino agora é Pato Branco. Pato Branco. E aí galera, sete horas da noite, já escureceu. Tirei a roda aqui para não correr risco. A gente não ia levar embora a bike. A bike está trancada ali. Uma reguicinha da hora aqui. Estou comprando a estrada. Feita rusticamente. Mas está uma delícia. Show de bola. Minha casa, minha dívida. E bom dia galera. Bom dia cicloviajantes. Mais uma noite de acampamento. Muito agradável a noite. Vai maravilhoso eu acho. Está ali o acampamentinho. A corintiana também está ali descansando. Só que amanheceu muito frio. São sete horas agora. Resolvi dormir um pouquinho mais. Amanheceu muito frio. Vento gelado, gelado. Mas tudo certo. Agora levantar acampamento e tocar viagem. Bicicleta sem fronteiras.